Ai, ai, ai! Tenho que correr, senão vou me atrasar pro meu formatura. Por sorte, o Fuki não quebrou na estrada. Deu pra chegar a tempo. Meu Deus do céu! O tamanho da estrutura! Realiza formaturas. Mas é bem aqui mesmo. Ai, ai, ai! Foi sofrido. Mas depois de 12 anos estudando, consegui me formar na faculdade. E agora quero fazer um minuto velho de um discurso pra todo o povo que tá aqui presente. Pois então, gente. Eu quero fazer um pequeno discurso aqui de agradecimento de todos esses anos de faculdade, sabe? Quero agradecer meu pai e minha mãe, primeiramente, por eles terem tido eu. Agradeço também todos os professores que me ensinaram com bastante carinho. É, às vezes nem tanto. Mas ensinaram, sabe? Agradeço também as tias da cantina, que me venderam fiado em todos esses 12 anos que eu fiquei estudando. Quero agradecer também. E o meu maior agradecimento é pra todos vocês que estão aqui presentes no meu formatura hoje. Pois essa é a maior conquista de toda a minha vida. Quero agradecer então você, você, a todos vocês que estão presentes no meu festival hoje. Espero que vocês se divirtam bastante, sabe? E aproveitem este grande dia. Porque pra mim é muito importante. E agora que estou formado, mas quero fazer um monte de currículo. E atenção vocês, empresário, é só vocês ir buscar lá em casa, tá aí. Tá bom? Aproveitem o festa. E contudo, a realiza até uma estrutura maravilhosa dessa. Ai, ai, ai. Por que será que não veio ninguém no meu formatura? Mas também, eu já sou um burunhengo mesmo. Esqueci de entregar os convites.